Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor, que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder O sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse que eu pudesse Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Só pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita Que esta alma necessita de ilusão Sonha cintura Sonha coração Fazer borbulhas de amor Até o fim Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti A cachaça é da cana E a cana é da roça O homem que tem duas mulheres Uma é dele E a outra é nossa Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo O que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo Por que não acho certo o que eu faço Por que não acho certo o que eu faço Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo o que eu faço Tá difícil te esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Parecendo um beijo seu Eu grito seu nome Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar Eu grito seu amor Eu grito seu nome Eu grito seu nome Saudade responde Eu grito seu nome Eu grito seu amor Eu grito seu amor Eu grito seu amor Meu coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga é de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito A paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Feiticeira 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 É esta mulher Que por ela ganhei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Pra me consolar Vivia sofrendo Tristônio da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Feiticeira Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Eu não posso negar Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Música Eu vivia sozinho, sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas o toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É esta mulher que por ela ganhei Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Me fez Me fez Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Alô galera apaixonada Do meu querido baranhão Terra de mulher bonita E de cabra garanhão Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Divanar Divanar Matiu danar Agameló É raro É raro é humano Fui eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divanar 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 Matiu danar Agameló Namor Que bom rever você Meu amor Namor Que bom sentir você Perto de mim De mim Namor Que bom rever você Meu amor Namor Que bom sentir você Divanar Matiu danar Ageló Vinho Divanar Matiu danar Divanar 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 Matiu danar Divanar Divanar Matiu danar Matiu danar Matiu danar A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Cambiei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Cambiei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Cambiei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem meu sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita É morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil Meus recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Miniminha 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 Meu amor Miniminha Meu amor A solidão vai acabar comigo, se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo, já chega amor, pode voltar A solidão vai acabar comigo, se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo, já chega amor, pode voltar Eu não consegui esquecer de você, tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Escrever cartaz, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor A solidão vai acabar comigo, se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo, já chega amor, pode voltar A solidão vai acabar comigo, se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo, já chega amor, pode voltar Música Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beija-beijo vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois de um tempo, tudo fica diferente É um calando e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Alô Brasil Aqui é Raidontas No ritmo do short E tomo em chinelo Música Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beija-beijo vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo, tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Música Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando essa canção Ela ouve e toca Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e o lar que foi seu Então vai chorar de saudades assim como eu Não toque essa canção Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração A fogueira quando queima deixa cinza e abraza A fórmiga quando sente saudade A fórmiga quando cresce pra se perder cria asa Feijão e mulher buchuda eu só fomo lá em casa Ao te ver pela primeira vez que eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar veigo de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não estou no direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E freto a chuva e o mau tempo Pra poder o povo te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento, a deus Enfrento a chuva e o mau tempo Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder o povo te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder o povo te ver Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a voz se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade O amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno, faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Ai Douglas No ritmo do chote Ah como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Eu toquei teu beijo Eu toquei teu beijo Marcoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito, eu vejo, magoei de minha dor Tente esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e não esqueço de te amar Tente esquecer Tente esquecer, não deu Passo tempo e não esqueço de te amar Passo tempo e não esqueço de te amar Alô galera apaixonada do meu querido maranhão Terra de mulher bonita e de cabra garanhão Se arrependa do meu coração se arrependimento Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me abavora Eu estou ajoelhando, pedindo pra ela voltar Sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que carrego é pesada O que foi que eu fiz? A Jessica foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu fiz? A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me abavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra Jessica voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jessica foi embora Eu vivo tão infeliz Oh Jessica Volta pra mim Eu não consigo exigir você Eu sei que eu te amo Se você voltar Eu prometo não brigar E te amarei para sempre Pra sempre Vai, vai Douglas Em ritmo de chote O vento sacode e levanta a poeira Espalha o lixo e transforma Começa a barreira Sujeira da terra Tinçando fogo pra tudo queimar Batendo com força Castigando o sujo Sujando a quem quer ser limpo demais Soprando a orelha Soprando a orelha de quem sabe menos Empurrando a frente a quem sabe mais Vento norte Professor Vento norte Trago o cor De cheiro bendito Ensina a viver Nesta terra Carente de paz e amor Castiga a burrice Assuntos do mundo Trazendo do norte O cheiro de paz Sacode os cabelos Da moça bonita Que logo se agita O som que ele faz Chegando com a força Do povo nortista Que aprende criança Sofrer e lutar Barrendo com força Sujeira Preguiça O vento do norte Chegou pra ensinar Vento norte Professor Vento norte Tradutor De cheiro bendito Ensina a viver Nesta terra Carente de paz e amor E quando quiser Ele logo derruba Os altos coqueiros Que tem que cair Fazendo a limpeza De dentro de casa Sofrando pra fora Que tem que sair Trazendo o canto Nativo da terra Que conta pra todos O que já sofreu Como um furacão Que vem pra redimir Ele quer assumir O lugar que é seu Vento norte Professor Vento norte Trago por Este cheiro bendito Ensina a viver Nesta terra Carente de paz e amor Vento norte Professor Vento norte Tradutor Este cheiro bendito Ensina a viver Nesta terra Carente de paz e amor Uou, 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 uou Azor e Or Com Nesta terra Porque As Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto